Entendi que você vai sair. Pode começar, Paulo. Tá bom. Então, queria dar boa tarde para todo mundo. Bem-vindos ao Coloque do Instituto de Física. Hoje sou eu, Paulo Misenzweig, que vou apresentar a nossa palestrante. Hoje, eu não tenho nenhum constrangimento de fazer a apresentação em português, porque, embora a professora Merave vá falar em inglês, ela é absolutamente fluente em português. E essa é uma parte do prazer dela ter aceitado o convite para falar no nosso colóquio. A Merave foi aluna de graduação no Instituto de Física. E fez o seu doutorado na UFB também, mas aí, do outro lado da rua, no IAG. Ela, em seguida, foi desenvolver a carreira nos Estados Unidos. Ela fez um pós-doc na Califórnia, mais de um, na UCLA e no JPL do Caltech. Passou um período como professora associada na George Mason University e, já há algum tempo, se mudou para a Boston, onde ela, atualmente, é professora titular na Boston University. Ela recebeu vários prêmios, como está mencionado no Bifusto. E também ela contribui como editora de revistas, etc. Para mim, tem um prazer especialmente grande em apresentar a Merave, porque a gente interage socialmente. A Merave, assim como eu, tem ciência correndo nas veias da família. Então, ela tem um pai, que é um grande cientista, e uma irmã gêmea, que também é uma grande cientista, com quem eu mantenho uma colaboração próxima. Então, realmente, eu tive a sorte, por acaso, porque não é exatamente a minha área, mas de ver uma rede social, a informação sobre a publicação desse trabalho. Já acompanho há algum tempo o trabalho da Merave estudando a heliosfera. E aí vi que tinha um trabalho saboroso sobre a forma, a equação da heliosfera. E achei que seria muito apropriado a gente ter o privilégio de ter a Merave falando para o Instituto de Física no nosso colóquio. Então, Merave, muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Antes de começar, de mudar para o inglês, eu, aliás, eu, que nem a minha irmã, a gente nasceu em Israel. Então, o R fica puxado. A gente, quando a gente estava em São Paulo, era, a gente, o pessoal falava, era brasileira fajuta. Cadê o R? Mas, só, antes de eu entrar direto no tópico, só, eu acho que o Paulo lembra disso, mas é bom mencionar que eu era aluna do pai dele, né? O Moisés. E eu, a minha primeira paixão não era física, era arte. E o Moisés, com os livros dele, com o jeito dele escrever, é artístico. Talvez eu continue na física. Tinha uma coisa, o Moisés influenciou o jeito dele de dar aula e do livro. Falei, tá bom, talvez eu continue na física. Eu não sei se você sabe dessa história. Anyway, o título que eu dei é, assim, provocativo um pouco, que é Understanding Our Heliosferic Shield, Laying the Groundwork to Predict Habitable Astrospheres. E a ideia disso é relacionar essa capa, que foi da Nature Astronomy, eles chamaram crescent-shaped heliosphere, ao invés de heliosfera da forma de grossão. Eu vou explicar por que que eu acho que isso é a base, o Groundwork to Predict Habitable Astrospheres. E antes de mudar para inglês, eu só quis mostrar... Ai, vou tirar esse slide que eu queria muito mostrar para vocês. Só um segundo, Paulo. Não, tá aqui. O que que eu fiz com esse slide? Eu tirei, por enquanto, depois eu coloco. Eu tinha um slide tão bonitinho, que eu quis mostrar da minha época lá no IFUSP. Fala? Você deve ter ocultado. Deve ter ocultado. Depois eu acho, mas é uma frase só para vocês terem a certeza que eu sou brasileira mesmo. Eu estava na IFUSP, tem umas fotografias da época, assim, bem antigas. Quando eu sou brasileiro, eu estou em biblioteca na IFUSP. Eu estou depois, eu acho uma frase só. Но, enfim, então, eu vou começar a falar sobre inglês. E, 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 e... topic of heliosphere by talking about stars and I like to show this first slide to remind us what is heliosphere and in more in a generic way what is astrospheres and the idea is on these images that when you you know when you look up in the sky you see stars and you see these brilliant dots they are actually are not naked as you can you can think but they're surrounded by a bubble formed by their own winds so we think that most stars have winds and they move so the interstellar mediums that surround them and the bubbles get deflected back and they form these bubbles and in general we call them astrospheres and they have different shapes they can have comet like they can have these funny shapes we don't really know this is a new topic um I think the idea was always was comet like shape so we'll come back to it um but in any case part of the issue let me just mention one thing interesting that we cannot you know in astronomy it's different than in physics and in some disciplines you cannot go there and measure with your thermometer with your whatever your best experiment how these astrospheres look like you just see light coming out from these stars and the wind that emanate from these stars it's very rarified so there is not a lot of material to produce light it's so rarified that it's very very hard to detect astrospheres so we really don't know how astrospheres look like for stars like the sun or what what we call solar like stars um we do know and this came from this recent measurements by the kepler um observatory that almost every single star have planets around them and we kind of thought that this was a case but now we really have measurements that show that that there are many 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 stellar systems out there and um here is a cartoon like of the sun and the neighborhood of the sun alpha centauri serious local cloud and we do know that these um stars around us they harbor planets and they have astrospheres so the point is when we're looking out to try to find an earth-like analog we are trying to find life in other planets all these planets are embedded within astrospheres so this is an important point to keep in mind the other point to keep in mind that we only have one data point in the universe of a habitable astrosphere that is ours we know through his life so i'm going to tell you a lot of characteristics about the heliosphere the the bubble that it's formed by the solar wind that end up shielding a lot of stuff that come out from the galaxy so the fact that we are within a shield that shield us from these particles has a connection to why we have life inside our our heliosphere so this is a very important point when we're trying to find other earth-like planet to remember that we have to understand not just a star that harbor that planet but what is the characteristics of the astrospheres of that planet um and just to make this point stronger we discover very recently um that the heliosphere shield 75 percent of cosmic rays and i know that probably in the audience are people doing really high energy cosmic rays i'm here talking about cosmic rays around 1gev those cosmic rays are low energy but they they sense because they have low energy this heliosphere and here here is a data that shows the intensity of the galactic cosmic rays versus time and this is data that was taken by the voyager 1 spacecraft that travel in the solar system and throughout the year took different points and different intensities of the galactic cosmic rays shown in blue and since 2005 it was embedded in the last layers of our bubble it's called the heliosheath it's where the solar wind slows down as it's encountered the galaxy and in this last layer the intensity started creeping up until voyager 1 left our bubble and now it's what we call pristine interstellar medium and this intensity jumped up by 75 percent so there is something about this bubble that is like your coffee filter that you make in the morning it's filtered a lot of stuff and it's filtered galactic cosmic rays so we are all after trying to understand the characteristics of this filtration and especially for folks that are not um um used to space physics and i as paulo said i did several postdocs only in my second postdoc i got exposed to space physics and i thought this is the coolest thing ever i'm switching all what i was doing before i'm just doing this um and there is many reasons i can talk forever why i thought was so wonderful but the fact that us as humans can send machines out to space and measure particles i thought was amazing and one of these missions is voyager that is still sending data and was launched in 77 and 40 years later is still sending data now both voyager 1 and 2 are outside the heliosphere and we have other spacecraft like ibex cassini new horizons and i will introduce the data in a bit but this whole um energy this whole new data that came from all the spacecraft change our way of thinking about this bubble um and one thing that we noticed a couple of years ago is even if you take your best computational model the best theories we don't we are not able to explain the observations is and this meant that the nature of the heliosphere eludes us there's something that we are not understanding so we put together a center and i will mention this center a couple of times you can see in my background i have this um logo shield trying to um explain um the characteristics of the heliosphere so one of the examples of models and observations that are not able to be compatible is shown here um this is typical data from space physics that i found super cool you go there you build a spacecraft you send to space and four years later you get this amazing data so here is magnetic field from the solar wind versus distance in the last layers of the heliosphere this is a plasma speed and the plasma speed on board of two spacecrafts voyager 2 and voyager 1 and all the models predict that the speed of any wind that goes down through an obstacle will go from a certain magnitude to zero but the measurements show that the velocity stayed almost flat at 100 kilometers per second until we left the bubble so this just to give you a flavor that we have a lot of data the models are not able to explain um there is another problem that i just want to mention that i won't talk in this um colloquium but if you invite me again or ask me questions i can touch on that um that is very important for physicists in general um and it touches on how particles are accelerated so if you study fluid dynamics or plasma physics or astrophysics you learn that shocks are good accelerator if you have a shock in a material if you pass a material with a high speed the the fluid or plasma it decelerates and the particles within the fluid get accelerated by shock and here are measurements on board of voyager 1 and of any on the left hand side is intensity versus energy and in in the low part are low energetic particles um in the high end of the galactic cosmic rays that i said before i mentioned around 1 jv and in the middle are those particles that are intermediate that we call them anomalous cosmic rays and if you go to your you know theory and you predict how much the anomalous cosmic rays should be accelerated at a shock um you will predict this dash line and which shock i'm talking about i'm talking about a shock called termination shock that is one of the last structures of the solar wind before you get to the galaxy so as voyager 1 crosses gigantic shock as the solar wind slows down with respect to the galaxy if you look at the picture here of the anomalous cosmic rays before and after the shock it's like your diet picture before and after your diet the anomalous cosmic rays didn't change their intensity and not only they didn't change their intensity the dash line is the prediction is not even close to what the data show so there is something about acceleration of particles in shocks that we missed and remember this is the largest shock in the solar system so this just to tell you to give you a flavor how the heliosphere discipline is touching on a very fundamental processes in physics like acceleration of particles like flows that are not well understood um so i will skip this part and so we develop we put together this big nasa center it's still going on to try to predict a model that will explain these observations so we put together a huge team of observers theoreticians and big computational models and even the very localized to try to explain the heliosphere and we focus on four questions one of them that i want to touch in this talk that paulo invited me is what is the shape of the heliosphere so he showed the cover of the nature astronomy i'm going to talk about it mostly in this talk but there is an ongoing debate how the heliosphere look like so i will come back to it in a in a couple of minutes there's another question that is important um and here i'm showing this is a good cartoon um to set the stage for what the heliosphere um look like you have the sun the planets this is a shock that i told you that the solar wind is supersonic it's also a shock or termination shock decelerate and is deflected in this wall that we call heliopause until we enter into the galaxy so one of the things that um we learn early on that neutral atoms enter unimpeded to the solar system and they become ionized near the sun and get carried with the solar wind to a very hot population that in space physics we call pickup ions so space physicists love jargon and pickup ions you can think is your hot component of the solar wind um we don't understand how this population evolved exactly so one of the things we did realize this is another beautiful beautiful um data that when voyager crossed the termination shock here is your classical picture of a shock and the solar wind was supersonic then you expect it at the shock to go to very slow speed subsonic and you expect in a regular shock the density to go up the temperature to go up but what voyager measure is the temperature of the wind after the shock so let me go back here still within the heliosphere the wind here is very slow and voyager measure that temperature here and the temperature of the voyager measure is 10 to the 5 was an order of magnitude lower that what you will predict if you think that all your pressure from the wind from the speed become thermal pressure so the idea is that actually who dominates energy are pickup ions and this hot component that i just mentioned but we really don't understand how they evolve so this is one thing that shield the center is trying to figure out is are there processes out there like turbulence reconnection acceleration of particles that affect the evolution of pickup ions there is another question we want to deal that this is also a fascinated one that again you have to ask me questions or invite me again for me to talk about is how far ahead of the heliosphere the solar system can be sensed so let me put it in a perspective if you are sitting let's say um in your apartment in hygienopolis where i used to live you open your door you step into avenida hygienopolis you see a completely different weather that your weather in your apartment because you're outside your house so we expected that when we left the heliosphere our bubble and we stepped into the interstellar medium we will sense a completely different environment in fact the expectation was that the environment will be very quiet that we won't sense anything coming from the sun here is a data from the voyager spacecraft when it's left the heliosphere so this is a snapshot of the first time that the human-made object left our home in the galaxy and it's out there in the interstellar medium sending us data and this is radio frequencies and there were tons of explosions this is from 2012 the spacecraft is sitting outside our home and it's still outside our home sending us data and we continuously see explosions and we can map these explosions to shocks driven by the sun so this is puzzling it's a sun it's like think about it it's like i am shaking the kitchen and paulo that is sitting in the grass in front of my house can sense it it's pretty amazing so uh we still want to understand how far we have to go into the interstellar medium to stop sensing the sun okay um and finally the topic that i started the talk how cosmic rays enter into the heliosphere and is shielded so we have a huge team this is just a picture of our all our team you might recognize some people in this team um it's also very timely because there will be a big mission from nasa in 2024 um and we'll try measuring uh imaging the heliosphere um so this will be an interesting opportunity for this center but let me enter in the major topic of this talk about the shape of the heliosphere that paulo asked me to talk about so the data that we knew about the heliosphere came from the two voyager spacecraft that are still working 40 years later they're still out there sending us data in situ we also have data from another method that is called energetic neutral atoms this is a way to take an almost like a tomography of the heliosphere so this is your mapa mundi this is the nose of the heliosphere the tail of the heliosphere so let me go back here this is a nose of the heliosphere how we travel through interstellar medium and this is a tail and you can send a spacecraft around earth taking pictures in energetic neutral atoms and produced global maps that look like that and how do you do that you do that because neutral atoms can enter unimpeded into the solar system they exchange electrons with the ionized component and they produce in the heliosheids what we call energetic neutral atoms that can come back to earth and produces images so it's an indirect way to sense but it's a it's a very easy way to the to observe the heliosphere in three dimensions so we have tons of maps and we see the heliosphere changing in time what is really exciting so let me dive into after you got a flavor where we are in the heliosphere on the problem of the shape so this problem of how our bubble look like started from the decades of 50s and 60s from classic works like the one that Eugene Parker wrote in 60s in 61 actually this is a cartoon from his classic work and on the left you see one solution he obtained imagining that first of all he neglected the fact that the sun has a magnetic field and he assumed what if the sun is moving through the galaxy so a very weak magnetic field and the sun has a wind the solution he got that that wind would be deflected backward forming a comet like shape he also went to the other extreme to say what if the solar wind goes through the galaxy where the magnetic field is very strong again he neglected the magnetic field of the sun so then he said well the astrospheres or the heliosphere would look like a tube organized by the magnetic field of the galaxy in the 80s and then finally in the 90s there was a group in moscow university led by baranov that did they performed the first numerical simulations of the heliosphere and this is a picture that came from their numerical simulations and they obtained a shape and here is a sun at the center the heliopause the boundary the last boundary of the heliosphere is shown here and it's and the sun is moving from the center to the left and you have a comet-like tail extending for thousands of a year and this became the paradigm nobody knows what is the intensity of the magnetic field out there also neither of this calculation included the solar magnetic field but if you google and you look in nasa cartoons what you find that the sun is here the planets are around it you have the termination shock that i described where the wind becomes subsonic and you have a long comet-like tail so this is a paradigm that i got when i got into the this field and then in 2013 so not long ago like seven years ago the mission ibex was the first one to take images the tomographic images the tomographic images that i described you of the tail it's it's a mission around the earth but it's look back in the tail and so downwind i'm here in the sun looking back so i'm looking back to the tail and what i see i see in different energies images in 0.7 kv to 4 kv different images of the heliosphere and they said no problem we can explain it actually the solar wind is not constant but we know that the solar wind the wind that emanates from the sun has a slow wind in low latitude and very fast wind in high latitude and if you account for these two winds you can explain a variation that you have more intense emission at the pole and less in emission at the equator varying with energy so they said great we are seeing images of a long comet tail but with variable winds well then came 2017 four years later there is another mission called cassini going around saturn they also have a instrument that can measure energetic neutral atoms it was not designed to do to measure the heliosphere but they used for that and what they found and they described it in this nature astronomy paper that the emissions looking back in the tail are the same as at the nose so they came up with a cartoon based on their measurements their interpretation that the heliosphere is not a comet like tail but it's a ball a sphere because the emissions are the same there is a one important point that ibex measure until 6 kv cassini goes from almost a lower end of ibex to 50 kv okay then came merav what happened in 2015 i started noticing in my code this was a numerical simulation discovery that there was something weird at the tail and i started looking on effects of the solar magnetic field so remember the pictures i showed that the heliosphere was all always predicted to to have a long comet like tail and one of the reasons that is reasonable to assume that that the plasma beta this is a ratio between thermal and magnetic field is much larger than one in the heliosphere so it's mean if the plasma beta is much larger than one that the heliosphere is actually completely dominated by thermal effects not by magnetic field effects so this was a reason that most of the people said i can neglect magnetic field effects but i started noticing that the magnetic field was not negligible and i was trying to understand why and it's came down to the fact that if you look at a radial magnetic field coming from a star and you include the rotation you get this expression of of the magnetic field um emanating from the star if you account for really large distances from the star the field is completely toroidal like a tornado here it's only the second term that is important the tornado so i went back to my kitchen like my dad paulo took a piece of paper and start drawing at the field lines a circle here and thought to myself what if i am a wind trying to stretch that field line going down the tail and when you calculate the pressures so you have to calculate that the tension force the magnetic field is a creature that have tension like a rubber band so it doesn't like being stretched so if i stretch it it's resist so there is a tension force that goes over the curvature of the field but there is a stretching force that is due to the wind stretching it and if you calculate this ratio it's actually almost one or less than one at the last layers of the heliosphere the flows are very slow and they're comparable to the magnetic field so even though that the pressure is much larger than the plasma pressure than the magnetic pressure the stretching force is equivalent to the magnetic tension so what i found that this was the discovery in 2015 that paulo mentioned the cross sun like the sun in this picture here on the left is deep into this sphere that is a termination shock and what i'm plotting here is a heliosphere with the interstellar magnetic field going around it and in yellow is what i think the heliosphere is and you can see the magnetic field is a white lines they're like loops remember the tornado i told you but they're not loops that are stretched down the tail they're loops that become like a column like a skeleton of the solar system and they act like jets they funnel the solar wing to the north and to the south and they form across some like shape they don't let the solar wing in the tail so the solar wing is moving um from the center to the left and they don't let the solar wing going down here stretch the magnetic field they resist that and they said go up or go down so this is kind of a revolution this idea because there were so many decades that people are thinking it's a comet like shape what is interesting that um other people did see this magnetic field shape looking like that um but they still argue that we have a big comet like shape so this is an ongoing debate in the community one thing that we did this year we came back to our model and our models are very very sophisticated they're being developed for 20 years but one of the assumptions we continuously been making is that the solar wind has one single temperature so it's a one fluid but i told you before that we discovered already that the solar wind has a hot component called the pickup ions so this year took us many many years actually it was a sabbatical i had in harvard i had the time to do it to rewrite the code and separate two components the very little collisions out there so these two components don't mix so i have a cold component and a hot component for the solar wind and when i did that separating the two fluids what i found is the same as before across sunlight you still have the confinement of the two jets but because the most of the pressure it's in thermal and now it's in a much hotter component the whole heliosphere end up deflating because this hot component actually become ionized again so a process called charge exchange so they leave the system deflating the heliosphere so this was a cover of the nature astronomy where we argue that the heliosphere looked like that it's a petite croissant it's small it's a 300 au in each direction it's almost like a sphere it's very similar to the cassini measurements of enas like a sphere but it still have little horns that let the plasma escape but it's not the comet like shape with a long tail so this was a cover um let me skip that um paulo let me just ask you one question how much time i have i want to be sure that i leave enough time for questions um 20 minutes okay good great you're doing fine okay good 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 um so let me mention another interesting issue here are um images of the croissant like i slice them i go to eat my heliosphere and i slice them so i have a slice of the heliosphere on the west side and you can see here you can see you can see them um this is magnetic field and the the slice that you see is a slice of the croissant but you can also see around here voids tornadoes and this is because you have magnetic field that is like a tornado a toroidal it has instabilities and start breaking down so what we are finding that those two jets are probably the largest turbulent machines in the solar system they're turning the plasma and accelerating particles and you can see that in the magnetic field intensity that the magnetic fields goes to zero here there's a lot of reconnection and instabilities and if i plot a slice of the density the density in the tail is not the typical density of the interstellar medium that are shown in green here it's blue the deep blue is heliosheets but it's not deep blue is in the mid intermediate so it's mean that the back the back of the croissant it's a very turbulent medium where you're mixing the solar wind and interstellar medium together why i'm saying that because how can you know if our model is correct or not you might say gosh this is a great idea but i have no way to know if it is a croissant shape or it's a long tail so we have to resort to energetic neutral atoms maps like ibex so here i'm going back to the ibex data shown in the right column that show this variation this is a tail i'm looking down the tail and i'm trying to look at the tail in different energies and until now the main model that advocated that yes it's a long comet like shape is shown in the left they were able to reproduce the variation in the energy shown in the ibex data but my student now my postdoc mark cornbluth redid that calculation with our model and found the same thing so in ibex data if you look down the tail both models give the same result and and part of the problem is let me um skip one i want to show you this one part of the problem is shown in this picture the energetic particles that create those um energetic neutral atoms they leave the system very quickly so you're not really able to look down the tail much farther than maybe 200 eu and if you go back to our croissant like tail here let me show you the distance to the tail is 400 eu so it's mean in the ibex map you're only able to probe in a very small region near the sun you're not really able to probe down the tail so what we've been doing in shield in this center that i put together was for the first time to go back to two models our model is shown um um in um the left and in the right and the moscow model is shown on the right and what we're trying to do is to sorry it's top and down our model is down and the moscow model is up and this is density and this is magnetic field and we are trying to compare this is not the final solution but to give you a flavor or what we're trying to do we are trying to compare the same model with the same assumption and try to understand why how far you have to go down the tail to really start sensing a difference between the croissant model and the comet-like tail so this is part of the efforts of um this center and one aspect that we're trying to look is why the moscow model the baranov model and our model is so different why certain models that show confinement by the magnetic field give such a different solution for the shape and let me just talk a little bit about that if you look at this solution from the moscow model you have the confinement by the magnetic field it's tube-like but you have a long comet tail well our solution i have a confinement but it has a croissant-like you you just live to the live to the interstellar medium after 400 astronomical unit so why is that so one of the issues that we noticed that the moscow model is in a limit that you suppress any numerical instabilities you're really trying to say that if there are any numerical instabilities any reconnection it's negligible i'm going to neglect it our model doesn't do that so it seems like there is some instability that allow these tubes to talk to each other and break it as a croissant and this is very important because this is behind and why astrospheres if we want to understand why winds of astrospheres are broken in two or a long comet we need to understand these instabilities so we are trying to understand these instabilities we do see the jets like that break down and they're accelerating particles so this is keep keep tuned to that because i think um we are going to have interesting results explaining why um tails of stars fundamentally break down in into this croissant shape or not um i'm i will skip this movie it's pretty cool but it show we're trying to understand this instability is how the the tail break down um finally i think my in my last couple of minutes i wanted to um switch a little gears to say that we really will resolve that with imap that is a mission that will be launched in 2024 and we'll be able to look at energetic neutral atoms in really large distances like 300 eu or more then we will be able to see if really the heliosphere is a croissant like or not and why um i'm going to skip this last piece paulo because i want to leave enough time for questions um and my last three slides are one to again remind you that us trying to understand the shape of the heliosphere if it's a comet like if it's broken it's fundamental it's the only astrosphere that is habitable and we are not even sure what the shape is so it's kind of it's just remind you um where we are in this field like really in the baby steps um and i wanted for the brazilian student to um to tell you to go check it out this website of our center um oppa hold on check check oh wait one second i want to just go back to this slide if you go check it out this website and the address i'm giving here https bu.edu shield dot drive um we have this research um describing more details but i wanted to mention quickly the outreach um i started um part of the center have a big outreach component and it was very dear to me you know the fact that i'm immigrant a female scientist in a in a field that had very few female scientists very few immigrants coming um to to talk to people what was for them to to do space physics coming from different backgrounds so we have a whole series of videos and you can go there and just check them out um on what we call you cannot be what you can see that has lots of videos of people talking about challenges that they had and not all of them are in space physics some are working in like aislaine on magnetic fields of white wars um and they recorded we kind of gave them a guide like what was your role model where you were you know uh growing up like i i i told paulo that his dad moises was an important influence like what what are the role models that you had as you went from undergrad to grad um and we have incredible testimonials of people that didn't come the traditional route we have greeks chinese talking about you know being the first in their family i came from an academic family but there are a lot of people that were the first in their family and they never had any body that was an inspiration for them if you're interested of participating this outreach please email me merav offer at bo.edu or shield outreach at gmail and we also have a lot of webinars this is my last slide paulo we have a webinars every um more or less every month and the next one and it's all free so you just have to go here register and you are welcome to attend i'll just check it out that the hour is different than brazil it's boston time eastern but we have you know legends in the space physics field talking about their stories and here uh we ask margie kivelson she's very famous um she's 92 now um wrote an amazing book and had an incredible career um nikki fox is a director in for space physics in nasa headquarters in heliophysics and both were moms were female in roles that they were not a lot of and so they're going to talk about their experience and the other part that is cool in this webinars i'm leaving enough time for questions so you can come there and ask them questions directly so this is it paulo i had more stuff to talk but i think it's long enough thank you um obrigado um né av uh um 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 thank you look um s two a Eu sou mais novo que o Marcelo, não sei por que você disse isso. Eu não falei qual era a ordem de idade, eu falei que ia fazer em ordem de idade. Estava subrepetitiamente colocado isso, estava subrepetitiamente conhecendo você. Bem, obrigado pelo interessante seminário. Eu tenho uma pergunta. Esse modelo que você desenvolve, você tem a possibilidade de cálculo de campos magnéticos e aí se a resposta for sim, uma pergunta bem naiva, a divergência desse campo B que você calcula é zero? Isso foi verificado ou você entra isso como um input do teu trabalho? Então, ela, eu pulei essa parte, esse modelo, eu, deixa eu ver se eu, não tenho aqui, pera. Esse modelo eu desenvolvi desde 2003, é um modelo baseado na Universidade de Michigan, foi onde que eu fiz um dos meus postdocs. E você pode ver que o meu modelo tem a capacidade de campos magnéticos, porque tem o campo magnético solar e tem um interestelar aqui. E toda essa descoberta do croissant foi porque a gente mapeou os campos magnéticos. Estou tentando ver se eu acho aqui a imagem do campo magnético. Aqui, está vendo? Esse é o, é uma view tridimensional do campo magnético. Em relação à divergência do campo magnético, o esquema que eu estou usando, que eu não inventei, esse eu peguei da Universidade de Michigan e só adaptei porque eu quis a heliosfera, ela acompanha, ela tem uma equação que foi desenvolvida, esqueci o nome dele, mas é para garantir que a divergência grad.b zero. Mas ela não é completamente zero, ela é minimal. Ela acompanha o del.b em time e em space. E insure que é pequeno. Então eu passo, por exemplo, em qualquer simulação que eu tenha, pedir para mapear. para ver o quanto que é grande e o quanto que não é. Uma pergunta, só para terminar, Paulo. Além de ter essa questão fundamental da divergência do campo B, como há energias muito grandes envolvidas nesses processos, talvez se fosse possível não impor que a divergência seja nula, mas tentar realmente verificar, sei lá, é para tentar, por exemplo, numa eventualidade, de achar uma partícula que fosse o equivalente do monopolo elétrico. E às vezes a gente, ao impor que o divergente é zero, já de começo, você pode estar perdendo talvez uma informação que estivesse presente lá. que seria muito interessante se de alguma forma a gente pudesse encontrar o tal do monopolo magnético. Então a minha pergunta vai mais nesse sentido. Mas Antônio, o problema, tem dois problemas. Um, meu Deus, a minha gata está andando aqui, as minhas imagens estão saindo. Tem comentários sobre isso. O problema, tem dois aspectos. O código que eu estou resolvendo, ele é em fluido, tá? Ele não é, eu não acompanho as partículas individuais. Eu acompanho o fluido. É claro que eu posso, on top of it, acompanhar a aceleração de partículas, tá? Eu irei te falar que num código assim é muito difícil você descobrir algo não tradicional, que nem não ter magnetic monopole, ou ter magnetic monopole, porque você está constantly, vou falar em inglês, struggling, para não ter numerical artifacts, porque são, esses códigos são resolvidos em grids. Ah, ok. Então você quer ter certeza que não vai ter artificial dissipation, artificial reconnection. você chegar à precisão de ter um non-traditional ideal image de estar fora dos limites do que dá para fazer. Mas eu entendi a tua pergunta. Sim. Ok, ok. Obrigado. Marcelo? Desculpe, estava cortado, porque estou aqui no laboratório. Sim. Muito obrigado. É impressionante. É uma coisa assim de, saímos de uma geração que viu os primeiros planetas extrasolares serem descobertos. Sim, sim, sim. A primeira geração consegue ver sondas saindo. Sondas? Eu acho demais. Eu também. Eu fiquei apaixonadíssima quando eu vi a Voyager. É chocante. A Voyager era mais nova do que eu. Mas os curiosidades que surgem, quer dizer, quando a Voyager foi lançada, você ainda não tinha ideia de quais eram os campos magnéticos ou quais eram as ordens de grandezas que eram emitidos. Quer dizer, a gente está usando o que calhou de ser embarcado na missão. É, é. Você caiu, você colocou um... Como é que fala? Estou escapando aqui a minha frase. Mas é isso. A Voyager, ela tem aqui... Olha a imagem que estou te mostrando. Esse boom aqui é o boom, é o magnetômetro, que é para medir os campos magnéticos. A Voyager foi desenhada para medir os campos magnéticos fortíssimos de Júpiter e Saturn. E aí o PI, que é o Edstone, ficou convencendo o povo lá da NASA. Olha, a gente descobriu isso, descobriu aquilo. Vamos continuar funding. Porque a NASA nunca, ela não coloca dinheiro em missões mais de cinco anos. Isso já foi uma missão interplanetária, que foi uma loucura, vamos fazer isso. E aqui são 40... Demorou... A Voyager, ela vai 3 AU a AU. Essas distâncias que a gente está falando são 100 AU. Demorou 40 anos até a Voyager sair da heliosfera. como é que você vai convencer alguém na NASA a botar dinheiro nisso para 40 anos numa missão? E que é o... Cadê? Eu tinha aqui uma slide sobre isso. Que é o challenge, eu estou envolvida nisso, de fazer o Interstellar Probe. Mandar uma nova Voyager. É muito difícil convencer o povo, vamos botar milhão de dólares, não sei o quê, e mandar uma sonda para fora que vai demorar muitos anos até chegar. Mas a questão é que a gente precisa de uma nova Voyager para chegar, porque o magnetômetro que foi desenhado foi desenhado para campos magnéticos fortes. Não foram desenhados para os campos magnéticos fracos na heliosfera. Então, tem fenômenos que eu não consegui falar dessa vez, que foi reconnection, quando dois magnetic fields in opposite directions come e reconnect, e tem alguns slides de trabalho que eu trabalhei nisso, mas é muito difícil até você argumentar que a reconnection está acontecendo ou não na heliosfera, porque o magnetômetro a boa da Voyager não consegue medir campos tão fracos. Entendeu? E as missões mais recentes, que nem a Cassini e a Deep Horizon, elas têm, a prisão é que elas têm uma velocidade maior do que esses três lá a EU, a year? A Cassini, não. A New Horizons, eu deveria saber, e agora me deu um branco, eu tenho que olhar, é mais rápido, mas não muito mais, que é uma, a New Horizons é pequena, comparado à Voyager. a Voyager é um ônibus, de tamanho mesmo, e mandar aquilo lá, até hoje, a gente discute entre a Estrela Pro, que vai ser um tamanho que nem da Voyager, um dos problemas, você tem que ter esse magnetômetro, porque o Spacecraft tem muito barulho, então você tem que isolar, para você medir um campo fraco, você tem que ter um magnetômetro grande, então é um peso, mesmo com a tecnologia moderna, você consegue chegar 4 AU a year. New Horizons, eu acho que está indo 6 ou 7 AU a year, a previsão é que ela vai chegar a Termination Shock em 3 anos, deve estar indo ao redor de 8 AU a year, mas é muito pequena, é uma outra, só para completar da tua questão, o que eu não falei, é que essa, essas partículas, a pick-up ions, que são hot, a Voyager não tem um instrumento que é capaz de medir aquilo lá, a Voyager só consegue medir as partículas frias da SolarWind, e as super energéticas, a do meio, que a pick-up ions, que são as mais importantes, a Voyager não tem como medir. A New Horizons já consegue pegar esse espectro. A New Horizons consegue, mas a New Horizons consegue, mas não tem o magnetômetro. Então, a gente quer um interstellar probe que vai ter tudo, pick-up ions e magnetômetro. Mas, por enquanto, pelo menos tem o IMAP, que está aqui, que em 2024 vai começar a ter essas tomografias, mas são line of sight. Não é a mesma coisa de você mandar in situ, né? Medila. Muito obrigado. Legal. Obrigada. Eu tenho algumas perguntas, eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Ótimo. Fala. Eu tenho algumas perguntas e, de certa maneira, quer dizer, é um trabalho heróico, porque a quantidade de dados e organizar esses dados e conseguir tirar sentido de tudo isso é um esforço heróico, certamente. Total. No fundo, não sendo da área, ficam inúmeras perguntas para a gente, mas talvez eu devesse me concentrar na questão da forma que você disse, pelo que eu entendi, ainda existe a ideia de ser tipo cometa versus com ação. Não está completamente estabelecido. E a razão por que não está estabelecido é que isso demorou, você sabe que egos políticos demoram, né? Demorou até cair a ficha eu conseguir entender entre os vários grupos quais são as suposições que cada grupo faz, mas descobri recentemente que a gente tem um modelo exatamente que nem o de Moscou, com as mesmas suposições físicas, e demorou muito para a gente poder isolar para eu perceber, como eu tenho uma boa comunicação com o grupo russo, para descobrir que o problema é que eles ignoram qualquer instabilidade física. Eles, 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 o inglês suppress, se tiver uma comunicação entre os Wendell, eles suppressam. E eles falam, quando eles mandaram os dados para mim, eles, mostram para mim que eles têm, eles conseguem ver o que eu estou vendo, esse confinamento. Mas o confinamento é uma coisa nova, isso não foi estudado tanto, esse confinamento existe para eles, mas tem ainda, tem um ventinho no meio que continua arrastando os field lines e continua como cometa uma tail longa. No meu caso, não tem o que eu faço, não é coisa. O que eu estou trabalhando agora é mostrar que instabilidade física produz essa separação. E aí o pessoal vai acreditar. Eu acho que até agora a comunidade está buffled. Eles sabem que tem modelos diferentes giving different answers e não tem como distinguir, porque os dados do IBEX a gente também está reproduzindo. Então, mas por outro lado, você tem bons argumentos físicos para dizer que você está levando em consideração algo que claramente faz diferença na previsão do resultado final, embora para os dados que existem hoje ainda não dá para diferir. Sim. Agora, deixa eu te fazer duas perguntas ligadas a isso. primeiro, o IMAP eu entendi que é algo que vai ser lançado. Quanto tempo até ter dados? Certamente. Porque se é lançado... 140 minutos, não. Não, é 2000, não é. A diferença do IMAP, o IMAP é que nem o IBEX, ele vai ser uma sonda que vai ser lançada e que vai girar ao redor da Terra. Tá. Então, na hora, lança, sei lá, eu não lembro o quanto, mas algumas semanas depois, começa a tirar dados. Então, vai ter dados na hora. O que vai ser legal é que vai ter dados indo de energias muito pequenas até muito grandes. E duas perguntas ligadas que uma das grandes motivações que você colocou para a gente do estudo da forma da aerosfera é entender astrosferas em geral e as implicações para a vida. Entendi. Você tem já insights sobre isso? Se climate-like ou croissant-like você espera implicações para a vida? isso é uma pergunta. E a segunda pergunta é se tem imagem suficientemente detalhada de outras astrosferas que indiquem uma forma como uma ou outra. olha eu tenho eu acho que a natureza ela é criativa certo? E as estabilidades numéricas esse argumento físico que eu mostrei é o não dá para argumentar against it. A gente também fez um trabalho analítico aqui que mostramos que essa é a solução croissant é o natural para ter. Eu acho que você tem que fazer uma ginástica muito grande para supress qualquer instability aqui para ter um tail grande. A minha intuição que a natureza vai acabar escolhendo croissant porque é muito difícil supress instabilities ou reconnection in nature. É possível que em certos winds olha a gente está investigando isso com o wind do sol que é 400 quilômetros por second mas não é muito denso. Também o campo magnético no sol é um 1 gauss tem estrelas que tem 1000 gauss que tem winds muito mais massivos. Eu mostrei isso logo no início se você olha astrosferas cadê? Aqui Essas são exemplos de astrosferas você pode dar uma olhada aqui por exemplo que isso não me parece comet like shape tá? Mas tem algumas estrelas aqui que são muito rarefied e o que você está vendo aqui é o choque do interstellar medium decelerating you're not seeing the astrosphere aqui por exemplo da mira é um comet like me parece mas dessa daqui o IOC me parece mais uma esferinha talvez um croissant que difícil ver a minha impressão que a natureza vai acabar escolhendo shapes muito mais parecido com croissant do que comet like acho que é difícil você fazer comet like mas eu ainda preciso acabar de explorar a heliosfera o próximo passo vai ser pegar tudo que a gente aprendeu e aplicar e não é difícil porque a gente tem o código a gente tem o pessoal para começar a explorar em outras estrelas o que também me espantando o quanto que essa área é nascente eu esperaria que o pessoal saberia da astrosfera como é que ela se parece mas se a gente nem sabe da nossa heliosfera a gente tem que escolher agora começar da astrosferas em relação a shielding e efeito na criação de LIFE tem artigos recentes explorando o efeito de galactic cosmic race na criação da vida então a gente sabe que tem um efeito muito grande o galactic cosmic race o nosso único data point é da Voyager 1 da Voyager 1 tem medido 75% of shielding tá tá e mas os nossos o que o meu talvez eu eu não fiz esse ponto suficientemente claro os nossos modelos então apesar que eu tô trabalhando nessa área 20 anos tem uma turma inteira trabalhando a gente não tá próximo ainda a ter um modelo predictive eu posso te falar vai se mudar por exemplo as condições da interstellar medium puxar a ilosfera mais pra dentro por exemplo supõe você entra numa nuvem mais densa e e a ilosfera fique menor se a nossa filtration vai ir pra cima ou pra baixo a gente tem algumas ideias sobre isso mas também em momentos nascentes isso vai ter que ser desenvolvido tem problemas por exemplo Paulo que o thickness da ilosfera que a gente prevê é o dobro do que as medidas mostram então por que isso eu tô vendo que tem alguém no chat alguém perguntou alguma coisa legal então é isso eu acho que isso é uma área muito importante eu espero esse shield esse centro a gente tá tendo um injeção de dinheiro de gente trabalhando que a gente tá acelerando o desenvolvimento dos modelos eu espero que a gente a gente a gente tá numa fase chamada phase one ano que vem a gente compete pra phase two se a NASA gostar a gente tem mais cinco anos então vai ter eu espero esse é o sonho que nos finais dos cinco anos a IMAP já vai estar lançado a gente consegue prever o que é a ilosfera eu não vou tá supris se não é croissant porque eu acho que é mas a gente pode prever como é que esse croissant altera com o fato que a sun ela tem uma fase diferente ela tem o aim faster o slower isso é interessante ver como é que o croissant reage a isso e a gente vai estar mais próximo a responder porque que a gente é o habitable lastrospeio mas isso vai ter que demorar alguns anos ainda Paulo deixa eu perguntar se tem mais alguém que quer fazer pergunta até teria mais uma alguma outra pergunta a gente que está assistindo eu não consigo ver deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre a questão computacional sim os seus códigos são que tipo de computador você precisa para rodar isso e aí vou fazer uma pergunta também puxando brasa né does quantum computing do you any good I am sure it will do fantastic vai fazer você e minha irmã super feliz não estou brincando não mas eu não sei olha é eficiência é eficiência e complexidade computacional posso te falar o seguinte Paulo esse trabalho que eu estou fazendo eu tive muita sorte de entrar ter um específico entrar nesse campo quando os modelos computacionais foram desenvolvidos muito na década se eu tivesse entrado numa década anterior eu não poderia ter feito esse trabalho porque eu até eu lembro quando eu dei o meu seminário primeira vez que eu descobri o croissant eu dei na Rússia e os russos eles bateram na mesa eles falaram como é que a gente não descobriu isso antes mas eu sei porque tem a ver também com o poder computacional não tem esse sistema é tão complexo que você pode imaginar todas as degrees of freedom é difícil sem você fazer experimentos com o computador para você poder prever todas as degrees of freedom o que vai acontecer e o código que eu rodo ele é top é o post de códigos e eu rodo na NASA Ames que é um dos centros mais rápidos de computadores na NASA eu também que é uma coisa um pouco deprimente eu posso rodar esse código no meu desktop e ter algumas soluções mas eu quero ter todos os detalhes da TAIL é um sistema grande 3000 EU eu quero ver todas as flutuações e instabilidades instabilidades demoram no grid size eu preciso ter poder computacional então o que eu consigo fazer agora também é limitado pelos computadores que eu tenho agora então é claro que quanto a um computer vai ajudar porque eu não consigo por exemplo esse esse croissant que eu mostrei é um snapshot é o wind do sol que eu acompanho durante 80 anos demora esse wind em tempo mesmo por wind 400 km por segundo sair do sol chegar lá 400 EU e o sol vai mudando eu se eu coloco as condições que o sol vai mudando o poder computacional para rodar aquilo e quando esse daqui que saiu a curva da Nature Astronomy foi com dois fluidos o pick-up lines e o code demorou um mês para rodar em dois mil supercomputadores um mês para um snapshot então é claro que o level de discoveries que eu posso fazer é limitado pelo computador que eu tenho eu não tenho certeza porque computação quântica não necessariamente ajuda tudo então a pergunta é se tem alguém desenvolvendo algoritmo porque o tipo de problema muitas vezes o algoritmo embora seja difícil seja um problema que é muito grande às vezes do ponto de vista de complexidade computacional ele não escala desfavoravelmente entendeu e aí computação quântica não te ajuda em nada é por isso que no fundo eu estou perguntando se você sabe como é que o problema escala com o tamanho se ele é eficiente é muito scalable o código depende como você escreve o código o nosso código é extremamente scalable mas eu não sei se estou te respondendo é mais ou menos porque o scalable aqui é realmente você definir uma classe de complexidade computacional ou seja ele cresce o código o tamanho do código cresce de forma polinomial no tamanho do problema ou ele pode crescer de forma exponencial eu não sei eu não sei eu imagino que isso volte eu não sei isso que imagino porque a gente o que limita para a gente é tem várias coisas tem uma número de interações por computadores por processores que depende da número de células que você tem então isso é linear se eu divido por linear mas também tem o que eu não falei a neutral atoms que entram são não tem muitas colisões então você tratar elas você tem que tratar de uma maneira kinetic em Monte Carlo então eu tenho dois códigos coupled para produzir esse resultado e o kinetic neutral é limitado pelo número de partículas então não é só espacial eu preciso ter muita estatística para conseguir resolver esse problema a gente pode falar mais sobre isso eu acho que é um assunto que vale a pena olhar sim vale a pena olhar sim, sim bom eu estou sem informações eu acho que não tem mais nenhuma pergunta para o YouTube então queria agradecer muito obrigado demais um prazer eu aprendi bastante e como todo bom problema é um problema que tem ainda muita coisa pela frente para descobrir pois é quem que eu achei que depois de 20 anos estaria entediada nada mais para fazer mas eu estou começando que nem menininha agora pois é então muito obrigado parabéns sensacional legal gente obrigada demais e a gente visita ano que vem espero com covid pois é isso a gente não sabe mas pelo menos a gente consegue se ver assim pelo menos consegue se ver assim isso é melhor verdade e por outro lado para a gente imagino que para vocês também essa possibilidade de tornar ainda mais internacionais colóquios etc porque não interessa onde você está no mundo você está em casa pode claro claro é não eu esse webinar que a gente está fazendo está uma delícia desse jeito pois é porque dá para pedir para vocês querem participar claro então é fantástico isso então para a ciência isso tem um aspecto muito positivo porque a gente está usando recursos que estavam lá e a gente não não tinha começado a usar que não tinha eu estou vendo que para para gerenciar até esse centro está uma delícia também muito está fácil fazer pelo Zoom bom obrigado gente beijos para vocês tchau obrigada pelo convite eu espero que você possa repetir de novo ah sim claro eu venho tchau gente tchau obrigado parabéns